Música Fica legal o time nas costas aqui, vamos lá, 3 vs 3, jogo com a civilização dos espanhóis, era bom cair de pocket Aí a gente ia conversar, mas justo, agora cair de ponta aqui, o bicho vai pegar Tem um, o é o louco ali, ele tá lagado Catar as ovelhas Essa formação de arábia é sempre complicada, de fazer a saída Ali estão as ovelhas E o lag vai matar o jogo Impressionante, um player lagado, acaba com tudo Fazendo aqui toda a nossa saída Praticamente eu não posso esperar nada do pocket Nada de Vai ser dois players mais fortes lá Comandando as ações, pessoal Tô pensando em ter uma estrutura de defesa Segurar pelo menos ali Dois Pra tentar alguma coisa O Shadow e o é o louco aí são bons players Fazer aqui a saída ainda Uma build order toda trocada Em função dessas ovelhas Seria encatada depois Mapa todo Difícil de mural As pedras pra frente Fazer o jogo estilo Stark Cheio de torres Defesa Pique Osmonte Aquele joguinho pra segurar mesmo Esse jogo aí É o que é o melhor sem fazer no Age O jogo defensivo Só que o louco Vai acabar com o jogo Explorando ele pela parte superior 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 Caçar meu primeiro Bore, vamos conferir o nome que estão os outros. Fechando ali a exploração ainda, falta a localização do meu segundo Bore, impressionante, onde que tá o cidadão? Resolveu passear o meu Bore, saída bem, tá lá, tive que olhar pelo radar o cidadão, o próximo view vai começar a murar ali a frontal galera, vou fechar a base, vou defensivo, vamos murando já. Pensando numa estratégia defensiva, avisando um castle mais cedo, sei lá quem tá na minha fronte. Tchau, tchau. Construir. Construir. Agora, talas. Buscar aqui uma organização tática Explorar cada cantinho aí dessa base Comprei quem que é meu front É o Shadow, então é o 17 mais Ele joga de portugueses Tecnicamente a gente tem a civilização com as mesmas estruturas Que é a questão de pólvora Turques, espanhóis e portugueses trabalham nessa estrutura de pólvora Canhão Orgon, Jane e Conker Eu vou com o Pop 27 Vamos fazer aqui mais uns views ali na madeira Já que eu consegui murar toda a frontal aqui pelo menos Mande, buscar, excavar Excavar Sim? Buscar Excavar Excavar Explorando aqui as laterais Explorando aqui as laterais Construir Ele deve fazer, na minha opinião, ele deve trabalhar com scouts Frontal aqui está toda olhada Só que o mesmo cidadão Acabando com o nosso jogo Conexão aqui Construir 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 Beleza, ele vem lá como eu comentei, ele vai mesmo a tática de scouts Explorando aqui as laterais Abrindo ali pelo menos a minha base já com... Pode ver que está passando uma pancada de scout ali pela esquerda. Na minha opinião, as técnicas de scouts é mais fácil de defender no Age. Ele vai atacar o pocket, ele vai matar o pocket fácil com isso aí. É escapar. Presto! Agora! Construir! Degrado, degrado! Agora! Degrado! Agora! Agora! Guerra! Vou fazer aqui agora também a parte de cabresto. O pocket é o 18+, os caras vão me paulear feio aqui. Os caras vão se comunicar forte lá. Vão... Eu vou fazer uma segunda torre aqui agora porque eu vou ter que me lotar de torres. Sim. Presto! Vou! Construir! 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 Presta! Construir! Presta agora! Plasma! Mande! Plasma! 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 Construir! Presta! Construir! Presta! Construir! Mande! Escavar! Super, isso é um instruir! Um arco什么 instruir! Puxa não! Isto, né? Vou cuidar que é a questão defensiva. Este é o preço de jogar totalmente defensiva. Vou ficar exposto. Estou presto. Estou lá. Construir. Cultivar. Agora é escavar. É escavar. Cuidado aí, pessoal. A parte defensiva. Ele está soltando o arme porque ele vai ter apoio do pocket. Estou presto. Escavar. Escavar. Construir. Mandar. Escavar. Escavar. Vou. Escavar. Mandar. Construir. Construir. Sí? Agora. Construir. 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 Eu vou tentar tirar o eventual avanço dele aqui por trás da minha madeira. E olha, ele já está indo lá. Vocês podem ver. Degrado. Degrado. Construir. Construir. Deixe. Escavar. Escavar. Cultivar. Cultivar. E olha. Construir. Construir. Presta. Talalard. Entrada. Construir. Construir. Esse cara acha que joga alguma coisa, ele só está nessa situação em função da minha estrutura de equipe. O cara está ali fazendo aquelas micrinhos dele, achando que está dominando. Um já morreu no meu time. Essa é a bloodlinha. Construir. 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 Vou botar ali uns cavalinhos. 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 Esses caras são uma piada. Vou botar ali uns cavalinhos. Vou botar ali uns cavalinhos. Vou botar ali uns cavalinhos. Vamos fazer aqui o pessoal continuar a nossa resistência aqui. É só para zoar mesmo. Os caras tem que vir 3x1 ali para o amarelo tentar alguma coisa. Construir. 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 Escavar. Construir. 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 100 de comida e 250 de madeira. É caro, mas vamos precisar upar essas torres aí. Não tem jeito. Costruir. Construir. Dá uns tapos aqui para atrapalhar. Construir. 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 Mande. Construir. Construir. Presto. Vou. Construir. Degrado. Construir. Construir. Mande. Construir. Tô sem madeira. Vamos fazer aqui o centro. Escavar. Construir. 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 Vocês podem ver um detalhe muito legal. Eu praticamente só tenho esses postes de madeira ali à disposição. Não tem muito o que fazer aqui, não. Se eu tivesse uma madeirinha melhor ainda... E o vermelho ainda é Smurf, galera. Porque ele é um 15 e mais. Os caras estão fazendo sacanagem aí. Olha só. Fizeram um time e o cara é Smurf. Os caras são fora da casinha. Não bate bem. Vamos lá. Os cara que se divirte fazer aí a missão. Estou apavorado como esses caras jogam, nossa! Estou apavorado como esses caras jogam. Esse cara tem que vir 3 e ainda 2, 3 vezes para conseguir matar um. Estou apavorado como esses caras jogam. Estou apavorado como esse 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 caras jogam. Tem aqui uma madeirinha. Estou apavorado como esse caras jogam. 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 A falta de sincronia só para os caras aprender ali galera, vamos ver só o amarelo ali, tá louco, olha Esse vermelho ali puro E aí